Na verdade não é, na verdade não é ele, é ela, na verdade é a Conchata, ele não sabe, mas ela é fã. Você tá namorando? Ah é? É até namorado. Só que legal, você tem que dar, ok? Tá chegando? Ah, não sei. Ah, Ladybug, seu pão tá te chamando aqui, Ladybug. Eu tô te procurando. Eu tô lá, Ladybug. É água. Espera aí. Pra cá, papi. Água, pra cá, água.